Foram necessários três outros guindastes para levantar o que tombou. Um trabalho cuidadoso, feito devagar. Enquanto um equipamento puxava o guindaste para cima, os outros faziam o contrapeso, para não correr o risco de tombar novamente. E depois de duas horas de trabalho, ele foi retirado da casa. E depois de todo esse trabalho, dá para ter uma noção melhor de como ficou a casa atingida pelo guindaste. Parte do equipamento caiu no quintal da residência, atingiu um outdoor que tem aqui, dois muros, o teto veio abaixo e um buraco considerável foi feito aqui no chão, tirando até parte da encanação de duas kitnets que foram as mais atingidas. A estrutura delas ficou abalada, tanto que as famílias moradoras aqui dessas kitnets tiveram que ser retiradas daqui. As famílias estão temporariamente em dois apartamentos no Jardim do Cerrado. Segundo essa senhora que está pagando a neném, ela me falou que é até sábado, certo? Até sábado que eles estão lá, que foi pago lá para eles até sábado, eles procuraram. Senhor Luísio, e agora? Ele falou, eu não posso lhe responder nada. Você está vendo a situação? O acidente aconteceu na terça-feira. Uma viga de cerca de 90 toneladas estava sendo levantada por dois equipamentos. Houve uma desestabilização e um deles tombou. Três funcionários ficaram levemente feridos. O dono do lote, atingido pelo guindaste, disse que foi procurado pelo engenheiro da obra. Ele espera ter as kitnets arrumadas o mais rápido possível. Ele me prometeu que vai deixar as minhas kitnets como estavam antes, certo? Eu vou esperar o engenheiro ou alguém da construtora me procurar, certo? Se eles não me procurarem, aí sim, aí eu vou tomar minhas providências. Então, vamos lá. Obrigado.